Jornal Diário na TV. Oferecimento Hospital São José. Tudo pela vida. Olá, Tresópolis. Muito bem-vindo ao seu Jornal Diário na TV que começa a partir de agora aqui no seu Canal 4 e também ao vivo para o mundo inteiro nas redes sociais. E agora estamos de volta ao YouTube, né? O pessoal reclamou aí durante uma semana inteira. Tivemos problema no som do YouTube, já estamos com o problema solucionado, tá? Você que está nos acompanhando aí fora do país, você que está nos acompanhando em outras cidades pelo nosso canal do YouTube, agora está tudo normalizado, tá bom, gente? Seja muito bem-vindo também pelas redes sociais. E a partir de agora, você sabe, né? Seguimos repercutindo os assuntos em destaque na nossa cidade e região e trazendo tudo o que você precisa para estar muito bem informado. Hoje começamos a nossa série de entrevistas com os prefeitáveis, né? Os candidatos a prefeito para a eleição suplementar no dia 3 de junho. Passei ontem, né? A informação das entrevistas, mas não passei o calendário. Então vou passar aqui rapidinho para você ficar sabendo, né? Começamos hoje, como disse ontem, com os candidatos do DEM, Carlos Dias e o subtenente Luiz, né? Sempre lembrando, serão candidatos a prefeito e vice-prefeito participando da entrevista. Amanhã, quarta-feira, da Ponte Alessandro Carré. Na quinta-feira, Luiz Ribeiro e Igor Fará. Aí a gente pula sexta-feira e eu vou te explicar por quê, né? A nossa edição impressa do sábado é uma edição especial. Você sabe, ela fica na banca sábado, domingo, segunda-feira. Então é uma edição com maior circulação. Para não privilegiar nenhum dos candidatos, a edição do sábado não terá entrevistas. Apenas o último sábado, depois do término das entrevistas, nós vamos fazer um resumo geral de todas as entrevistas. Mas, então, as entrevistas aqui na nossa TV começam sempre na segunda até a quinta-feira. Sexta-feira não fazemos porque, você sabe, né? A entrevista sai no dia seguinte na nossa edição impressa. Portanto, para não privilegiar ninguém, a gente pula a sexta-feira. E na próxima segunda-feira teremos aqui os candidatos do PSOL, né? A Maria Bertoche e o Valdir. Na terça-feira os candidatos do PRP, o Nelson Durão e a Cláudia Veríssimo. Na quarta-feira o Roberto Petto e a Raquel Monrodo, o Solidariedade. E na quinta-feira o Denir Cardoso e o Marcão, candidatos do PP. A gente pula de novo, né? Sexta-feira. E na segunda-feira, dia 28, começamos com o Roberto Mello e Sabiá, do PT. E finalizando a série de entrevistas na terça-feira, dia 29, né? Quase na eleição já. Vinícius Clausen e Doutor Ari, né? São os candidatos do PPS. Sempre lembrando, são três blocos. Os três últimos blocos do programa serão dedicados a essa entrevista. Os candidatos receberam uma lista de temas. Eles vão escolher três temas dessa lista que nós oferecemos a eles. E durante esses três blocos vão falar sobre esses três temas, tendo ainda três minutos finais para as considerações gerais, falando dos assuntos que eles acharem pertinentes. Lembrando, né? Que como temos a entrevista ao vivo, né? Todo o tempo de entrevista será igual para os candidatos, né? Teremos um cronômetrozinho rolando aqui na TV, enquanto tiver a entrevista. E o tempo será o mesmo para todas as candidaturas. Você que está em casa pode participar, tá? Mande para cá alguma pergunta, alguma sugestão, né? Fique à vontade e a gente vai passar para os candidatos. Se não der para fazer ao vivo, a gente passa e o candidato depois te responde. Tá bom? Combinado? Bom, para a gente começar o programa de hoje super bem, né? Porque eu já disse que a gente tem entrevista num segundo momento, né? Na segunda parte do programa, mas vida que segue. Vida normal, recebemos aqui os nossos convidados. Vamos ter cozinha essa semana. Tudo normal, tá, gente? Não tem nenhuma mudança, a não ser a última parte do programa que é dedicada às entrevistas. E nós vamos começar super bem esta terça-feira. Super bem mesmo, né? Você sabe que sempre que eu recebo o Sebrae aqui, eu fico feliz, porque tem novidade para a cidade, né? Tem coisa boa envolvendo aí os empreendedores, os microempreendedores. E nós vamos conversar com a Tássia, que tem uma novidade bacana para um setor muito gostoso, né? Deixa eu tirar o microfone aqui, né? Ô, Tássia, quem não gosta daquele pãozinho quentinho de manhã, né? Quem não gosta de chegar numa padaria, e nós temos excelentes padarias, né? Dicas de passagem, e ter um serviço de qualidade. Justamente pensando nisso, o Senac acaba, o Sebrae acaba de fazer essa ação, né? Voltada para esse público tão importante. Exato, Anderson. Bom, primeiro eu quero agradecer a disponibilidade, que o Diário está abrindo portas para o Sebrae. Sebrae é parceiro, gente. É um prazer estar aqui hoje. E esse evento, ele visa reunir os empresários dos setores de panificação e confeitaria. Como você disse, todos gostam de um pão quentinho pela manhã. E um estudo feito pelo Sebrae e pela Associação Brasileira de Panificação e Confeitaria fez um levantamento e que cerca de 76% dos brasileiros consomem pão diariamente no café da manhã. O brasileiro ama pão, não tem jeito. E uma coisa muito bacana também, lembrando aqui, Tássia, é que a gente tem um poder atrativo muito grande na cidade, né? É claro, temos nossas belezas naturais, temos uma rede hoteleira maravilhosa, uma gastronomia de ponta, mas você sabia que as nossas padarias são objetos de cobiça dos cariocas, né? Que carioca vem para cá, se não levar pão de Teresópolis lá para o Rio de volta, olha, a viagem não valeu a pena. Então, isso é muito bacana, né? Mas tem uma responsabilidade, tem que manter essa qualidade, né? Sim, sim. E acompanhando esse setor, o Sebrae viu que cerca de... 700 mil empregos diretos são gerados através das padarias e confeitarias. É muito. E esse estudo que o Sebrae fez também foi apontado quanto à dificuldade na gestão da empresa. Pois é, eu imagino, né? Você sabe que é uma área de gestão um pouco mais difícil, né? Porque tem essa questão da precificação, que é difícil, né? Tem a questão dos insumos, dos materiais que são produzidos. Tem a questão do horário, né? Que é uma dificultante aí, tem que chegar muito cedo. Todo mundo sabe, né? Padeiro tem que chegar lá de madrugada, né? Está de noite ainda, o cara já está trabalhando, porque tem que ser aquele pãozinho fresquinho logo pelas primeiras horas da manhã. Então, tem essas dificuldades técnicas, né? E é justamente isso que vocês vão tratar no evento, né? Isso, até pegando esse gancho, são geralmente quatro turnos de padeiros que uma padeiria reúne. Olha, gente, está vendo quatro? Tem empresas que trabalham com dois turnos, né? A padaria é o dobro, são quatro turnos. E agora está tendo algumas inovações de pães congelados. Esse setor está tendo várias inovações, com pães artesanais também, o consumidor está procurando pães com cereais. Então, é um setor que está porção por muitas inovações. Os empresários que não buscarem se capacitar vão ficar para trás. Tem as exigências também do pessoal da vida saudável aí, né? Os pães low carb, os pães disso, daquilo, né? Está surgindo pão de tapioca, pão de aveia, com farelo de aveia, pães sem glúten. Então, assim, esse encontro que a gente vai promover agora, quinta-feira, dia 17, a partir das duas horas no Hotel Intercity, ele visa promover a integração entre os empresários desses setores, distribuidores de alimentos e também, como você mencionou, qual pousada e hotel não deseja oferecer um café da manhã farto. E tem sido uma tendência, tá, gente? Os hotéis, assim, os hotéis grandes e até os hotéis médios têm investido nessa área de panificação, porque, gente, você imagina, né? Tem tudo a ver. Você está lá acordando num lugar maravilhoso como o nosso, né? Como a cidade oferece, tem aquele pãozinho quentinho, diferenciado. Fideliza, não tem jeito, a pessoa vai querer voltar sempre e a gente tem realmente o mercado diferenciado. Agora, tem uma coisa bacana também, né? A questão da panificação, ela está muito agregada à área de confeitaria, né? Que talvez seja a que mais tenha novidades aí, né? Tem novidade a todo momento. E nessa era de YouTube, então, o consumidor é exigente, porque ele viu no YouTube, ele vai querer também na padaria, né? Com certeza. Até inicialmente, esse projeto, ele via só a padaria, tanto que o nome do evento é o primeiro encontro, Pão Nosso. E todo mundo remete à ideia de pão. Só que, ao decorrer do projeto, todas as padarias também têm a parte de confeitaria. Ou seja, foi percebendo que está agregado. Está agregado, está agregado. Então, todo esse setor também passa por inovações, como você mesmo falou agora, o público, o consumidor, ele vê no YouTube uma receita, ele quer ver algo similar, então... O público está chato, gente. O público está chato. Mas isso é muito bom, porque força o empresário a inovar, a sair da caixinha, né? Que a gente tanto fala no Sebrae, de sair da zona de conforto e procurar novas receitas para atender essas novas demandas dos consumidores. Agora, uma coisa bacana que a Tássia falou, a gente tem que sair da caixinha, claro, né? O Sebrae talvez seja a maior instituição a fomentar a saída da caixinha no nosso país, mas tem que sair com o pezinho no chão também, né? Tem que saber. E o bacana de você ter uma instituição como o Sebrae do teu lado é justamente isso, é que você vai dar esses passos, né? Que são passos ao desenvolvimento da tua empresa, mas calcado em responsabilidade técnica, né? Em conhecimento técnico, que não adianta nada você criar um doce maravilhoso lá, mas que não vai te dar uma taxa de lucro bacana, você não vai conseguir precificar bem, você vai ter mais dor de cabeça do que outra coisa, né? Então, tudo isso está envolvido, é claro que dá para fazer coisas muito gostosas e que você consiga vender bem, mas nesse meio, né, entre fazer coisa gostosa e vender bem, tem uma coisa chamada, né, técnica, gestão, e aí não tem jeito, tem que ser Sebrae, tem que ter parceiro, tem que saber o que está fazendo, e olha, o bacana do evento é que você vai ter oportunidade de conversar não só com o pessoal técnico, mas também com outros empresários, né? E a ideia é essa, né? É proporcionar esse relacionamento entre os empresários. Sim, esse encontro a gente está promovendo com o apoio da Firjan e com o Sindicato de Panificação e Confeitaria. Muito bacana, gente. Aqui em Teresópolis é representado pelo Pedro Alves, da Padaria Império. Pedro é o nosso imperador. E vai ser um evento muito bacana mesmo de promover essa integração dos empresários. Teremos uma sessão de negócios que vai propiciar isso. Então, vai ter a apresentação das entidades, muitas pessoas não conhecem o trabalho do Sebrae, da Firjan, do Sindicato. Teremos uma palestra com o Admir Carvalho sobre empreendedorismo. A gente está vendo o cartazinho do evento, né, para você ficar com água na boca. Você que está acompanhando ao vivo, né, está na hora de comer um pãozinho ainda, né? Já era para você ter levantado, já está pronto para sair, mas dá tempo ainda de comer um pãozinho. Tenho certeza que deu vontade de comer esse pãozinho aí. Mas o bacana é, por exemplo, você vai ter, aí você vai imaginar, né? Nossa, o Admir trabalha com tecnologia, né? O que ele pode agregar? Nossa, e como pode agregar, né? Por exemplo, uma padaria moderna precisa de um bom software de controle, né? Controle de venda, controle de estoque, controle de tudo. Tudo isso está envolvido, né, gente? E, às vezes, quando a gente tem essa ideia, e o que eu acho sempre bacana, e eu não é porque a Tássia está aqui do meu lado que eu vou rasgar elogios ao Sebrae, não, porque sou realmente uma pessoa que valoriza a instituição, porque faz a diferença no nosso país. Se eu não fosse Sebrae hoje, a gente não tinha a roda girando, né, como a gente sempre fala, né? A roda não estava girando, já estava atravancada com índice de desemprego e as dificuldades financeiras que a gente vive no país hoje. Não fossem instituições como essa fomentando o empreendedorismo, a gente está aferrado, tá? Mas essa coisa de você transformar o teu sonho em algo real, né, em tornar a tua empresa uma empresa que vá conseguir se sustentar, porque a sustentabilidade, gente, está no cerne do trabalho do Sebrae. Não adianta, né? Tem que ser sustentável. Não adianta ter uma excelente ideia se não for uma gestão possível, né? É, nesse projeto, muitas empresas já foram atendidas e, como resultados, nós temos isso, redução de desperdício na empresa, controle financeiro, estoque. Então, essas empresas viram que a parte técnica, sim, é muito importante. Aprender novas receitas, aprender novas técnicas de forneamento, mas a gestão tem que andar junta, né? Precisa ter os dois lados bem capacitados. Só o último dado, que eu até anotei aqui, né, do estudo que você vai... Trouxe a colinha, tá? Fiz uma colinha, tá? Fiz uma colinha. Que eu acho que é um dado importante, que eu acho que muitas pessoas não têm essa percepção. Quando eu comecei a divulgar o projeto aqui em Terezópolis, no ano passado, eu vi cerca de 200 padarias. Eu não tinha noção que a gente tinha... É, muita coisa. 200 padarias, isso no cadastro do Sebrae. Tem muitas padarias. Muitas padarias, e quando a gente vê que no universo de 76% dos brasileiros consomem pão diariamente... Olha a quantidade. Esse mercado, ele só perde para os hipermercados e supermercados. E, assim, em cerca de 60 mil panificadoras no Brasil... Desculpa, cerca de 64 mil panificadores no Brasil, 60 mil estão classificados como micro e pequenas empresas. É porque isso é uma coisa cultural, gente. Você sabe muito bem, né? A sua vovó sempre disse isso. Filho, não vai comprar pão no supermercado, porque o pão no supermercado é ruim. Compre o pão na padaria. E é isso mesmo, né, gente? Geralmente, é isso que o consumidor faz. Aqui em Terezópolis, muito mais ainda, porque, geralmente, é a padaria do bairro, é a padaria que você conhece, que você confia e que você gosta mesmo. Não tem jeito, né? Não é no hipermercado, né? Não é no grande mercado que você vai comprar o pão. É justamente na pequena empresa, na microempresa, que está ali do teu lado, com o pãozinho quentinho. Exatamente, próximo da residência. E muitas dessas empresas, elas nascem familiar, e vão crescendo. Tem vínculo com a comunidade. Isso, então, assim, e todo lugar, eu digo até que é o alimento, depois do arroz e feijão, o pão, eu acho que é o principal alimento do brasileiro. Tem que ter o do pão mesmo, não tem jeito. Isso aí tem que estar garantido. E uma coisa bacana também, né, Tassi, eu acho que é importante a gente precisar, é que, apesar de ser um evento com essa dimensão técnica, apesar de ser um evento que vai trazer especialistas, grandes empresários do setor, é um evento para aquela pequena panificação aí do bairro, é um evento para a marcenariazinha pequenininha, que tem lá o seu pãozinho, para você que tem a vendinha aí, que terceiriza a venda do pão, quem sabe não é o momento de você investir na tua produção própria, né? Então, é um momento para o pequeno mesmo, né? Eu acho que é uma grande oportunidade, né? Sim, eu aproveito para convidar a todos os empresários de pequenas padarias, confeitarias, também convido bares e restaurantes que tenham o pão no seu cardápio, para sanduíche, entradas, é uma forma de conhecer outros fornecedores, de conhecer, às vezes tem até padarias ao redor dele e ele não conhece. Não conhece, é verdade. Então, é uma ótima oportunidade para a interação entre os empresários e movimentar mesmo o desenvolvimento local. Uma grande oportunidade, gente, a gente pode definir dessa forma, grande oportunidade mesmo. Então, quinta-feira, né? De 17 de maio, próxima quinta-feira, é aqui do lado do diário, né? No InterCity, mais uma vez, parceiraço, né? Sempre abraçando essas questões, o espaço é muito legal, você deve se lembrar, a gente fez o debate, né? Dos últimos prefeitáveis lá no InterCity, é um espaço super confortável, você vai estar super bem instalado, vai ser um evento bacana, palestra especial do Vladimir, né? Isso, até esqueci de mencionar que o evento é gratuito. Ainda tem essa, tá vendo? Ainda tem essa, é de graça, né? Você não vai precisar nem ter investimento nessa, muito bacana, né? Isso, a inscrição pode ser feita no link, que está no convite, que está aí agora na tela. Isso, está aí embaixo, né, o link. Caso, também podem fazer a inscrição pelo nosso central de relacionamento, que é o 0800 570 0800, ou para um dos nossos telefones aqui no escritório em Teresópolis, que é o 2643 4979. Bom, então dá uma passadinha lá, toma um café, já faz a inscrição. Também estão convidados. Está todo mundo convidado a conhecer o espaço também e se interar sobre esse evento. Muito bacana. Tassi, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Leve um abraço grande às minhas amigas lá do Sebrae. Obrigada, levo sim. Gente, o Sebrae já tem vaga cativa aqui no programa, vocês sabem disso, né? E por isso que eu disse na abertura que sempre que o Sebrae vem aqui, eu fico feliz porque tem novidade boa para a cidade, a gente sempre gosta de novidades boas, né? Parabéns e bom evento na quinta-feira. Obrigada, Anderson. Obrigada, TV Diário. É isso aí. A gente vai para um intervalo comercial rapidinho. Daqui a pouco vamos falar de evento de cidadania, vamos falar de esporte, tem muita coisa ainda antes da entrevista, né? Hoje começa a série de entrevistas com os prefeitáveis. Estou esperando você participando comigo nas redes sociais, tá bom? Intervalo comercial rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta. E aí E aí E aí E aí Obrigado.